Bom dia amigos, hoje vamos fazer uma pesca à voia Aqui de manhãzinha cedo, são sete horas da manhã, aqui em Espinho. O sol está a nascer e vamos fazer uma pesca aqui à voia, vou-vos mostrar que é um peão em balsa Temos camarão vivo, este é o isco que apanhamos ontem e é um isco também espetacular para a pesca Vamos lá ver se conseguimos enganar aqui um peixe, está bom, o pré-mar foi há uma hora, há cerca de uma hora e meia Portanto a maré já está a vazar, mas aqui por terra pode ser que isto ande para aqui um peixito ou outro Isto parece que ainda tem alguma fundura aqui por terra, portanto vamos experimentar um bocadinho a voia E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 muito engraçada, agora a maré está abaixada, já abaixou um pedaço, está a começar a fazer uma corrente aqui que nos arrasta a boia, nós deixamos arrastar um bocado a boia porque a boia vai à procura do peixe, mas começa a ficar um bocado mais complicado de pescar aqui, temos de se calhar ir um bocadinho lá mais para a frente para tentar acompanhar a boia e perceber onde é que esta corrente para, que é normalmente onde se junta a comida que a corrente arrasta e onde se concentra o peixe à procura dessa comida Pronto e temos aqui mais um peixinho amigos, vamos ver onde é que o vamos tirar Bom dia A nossa montagem resultou, depois eu vou explicar como é que fiz esta montagem da boia, mas resultou muito bem A nossa montagem resultou, depois eu vou explicar como é que fiz esta montagem da boia, mas resultou muito bem A nossa montagem, até a construção do peixe da boia, mas resultou muito bem Tchau, tchau. Tchau, tchau.